Nesse último desafio, Old Friends, eu posso ter passado de primeira, assim, no vídeo, no último vídeo, eu posso ter passado de primeira, mas, era pra ter saído desse desafio, quarta-feira passada, eu fiquei 3 dias só pra tentar decifrar a estratégia desse desafio, e pelo menos a gente concluiu, agora faltam 2, Nightmares Attack e Chaos 3. Vamos ver, Nightmares Attack, Winter Bonnie, Golden Freddy, usa máscara, Fredos e Nightmare Balloon Boy, eu tenho que usar na terra, mas Nightmare Balloon Boy tem que estar de pé, Nightmarion, eu te odeio, Nightmare Boy e Nightmare Man, eu tenho que comprar peluça, mas se eu olhar direto pra câmera 2, eles não dão jumpscat. Multi Freddy, Scrap Baby, de boa, Nightmare Freddy, Barry Nightmare também, então, Left também tá no desafio, vamos ver, 400, 800, 400, 800, 2.800 pontos. Meu, eu tô sentindo que esse desafio vai ser mais fácil que o Old Friends, velho, vai ser muito mais fácil, por quê? O que eu vou ter que fazer é simplesmente, é ficar trocando entre o ar-condicionado, o Power AC, que é o botão 4, e a caixa de música global. Aí, por exemplo, quando a temperatura tiver, quando a temperatura chegar a 99 graus, quando chegar até 98 graus, eu deixo a Global Music Box ligada, por causa do Left, que deixa ele bem calmo. Quando chegar a 99 graus, eu desligo a Global Music Box, e ligo o, 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 o resfriador, assim a Jack O'Chica não me dá jumpscare. Vamos lá, Power Ups. Vamos lá, então, o penúltimo desafio da Ultimate Custom Night, Nightmare's Attack. Vamos lá, agora, vamos lá. Vamos lá, agora, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.